E você gosta de dizer que o Brasil tá vendo. Então o Brasil tá vendo mesmo. Isso! Agora, tu quer dar uma de Juliette, pobre, sofrida? Não, meu amor, de Juliette eu não dou mesmo. Não toca comigo, não pô. Juliette é uma pessoa, e você não quer me diminuir. Aí está me humilhando, porque eu nunca lhe falei de você, Marília. Pois é, só pra você ter uma ideia, Paulinha, ontem no Paredão, foram mais de 36, 34 milhões de votos. Que loucura! E se a gente olhar pra uma das redes sociais da Juliette, ela tem 32 milhões e 200 mil seguidores, em uma rede só. E aí, a internet, você imagina só, se só ela, vamos imaginar que metade dos seguidores dela tenham votado, já que você estava no Paredão ontem, pra você sair. Já seria quase 72% que você recebeu. Porque a internet tá cheia de postagem dos cactos sobre a sua eliminação. A gente selecionou só dois aqui, olha só. O Ian postou assim. Vem falar mal da Juliette aqui fora, Paula. Missão dada é missão cumprida. Eita, nós! Outro fã da Juliette escreveu. Bem feito. Se não sabe respeitar a maior, os cactos te ensinam de forma mais dolorosa. 72,5% o povo é engajado, né? É engajado. E aí, como é que você enxerga isso agora? Essa manhã que você acaba de sair de lá, passou por uma entrevista ontem, não sei se dormiu. Não dormi, Ana. Nada. Imagina. Só tentando entender o que tá rolando na minha cidade e aqui fora, o resto do Brasil inteiro. Mas a questão da Ju, inclusive eu sou uma dessas 32,5 milhões de seguidores. E a questão da Ju foi muito porque eu acho que Juliette só tem uma. E eu acho que um fenômeno como esse só vem daqui uns 10 anos ou mais, como eu falei pras meninas ontem. Não foi pra diminuir a Juliette, mas sim colocar a Marília no lugar dela, porque se ela quisesse ser a Julietona, maquiadora e querer se colocar no lugar dela, não iria rolar. Ficar de olho na Paula, viu? Eu também acho. A Paula, eu acho que ela é bem traiçoeirinha. Deixa eu falar uma parada. O que vocês acham de eu articular pra tentar buscar a coisa dela? Eu acho bom. Mas como assim você pegar ela pra tentar... Não sei, mano. Mano? Tentar pensar em alguma coisa pra articular isso aí, entendeu? Eu acho... Ver se ela solta alguma coisa. Ela é ligeira, velho. Ela é esperta. É, ela é esperta, mas nós é mais... É. Rapaz! O boi que você não é bobo. E aí? O boi não é bobo. E aí? Não tinha visto isso, tô vendo agora. Não, você não tinha visto que você tava lá dentro da casa. É tipo... Você saiu hoje... É tipo isso. Meu Deus. Você tinha ideia? Gente... Mas a Sarah tentou te alertar. Lembra? A Sarah conversou comigo à tarde e me perguntou sobre o Christian. Inclusive, eu falei pra ela que eu tinha pensamentos de paz sobre o Christian no mesmo dia. E aí, ela segurou ainda. Ela disse que segurou. Mas a partir do momento que ele fala que vota em mim... E aí acontece, né? Aquele auê todo. É a hora que ela chega. Não, vou ter que contar pra Paula. E me contou. Só que eu achei que a Sarah estava sendo pressionada pelo grupo dela a não votar... No caso, a votar no alface e que ela não queria. Eu pensei que esse era o motivo. Então, eu pensei que ela tava nessa guerra com ela mesmo por não querer votar no alface. Eu não imaginava que era o Christian. Por isso que eu falei, amiga, você tá bem? E ela fala que ela tava com algumas questões com ela mesma. Eu imaginei que era isso porque no mesmo dia que eu brigo com o alface, ela também briga com ele. Então, eu tinha imaginado que era por esse motivo. Não tinha nada a ver sobre Christian. Nem passou pela minha cabeça. Mas agora vendo esse vídeo, eu tinha visto um outro vídeo. Esse vídeo não. Eu tinha visto um parecido, mas me falaram que tinha um outro vídeo. E eu acredito que seja esse. Eu não esperava isso. Por exemplo, o Black. O Black dizer isso, o Akei, o Cowboy. Porque o Cowboy, ele se coloca num lugar de que ele não é bobo. Eu também não era. Então, eles se colocam num lugar onde vão se aproximar de mim. E o Black, que se acha uma coisona, diz, se aproxima dela, pega ela pra ver o que você consegue. Então, achei ridículo isso. Achei ridículo. E lá na casa, o Cowboy e a Akei é o casal felicidade, é o casal joinha, é o casal top aqui de fora. Pra mim, tá mais pra vilão do que pra outra coisa. Então, tô revoltadíssima.